Olá pessoal! Bem-vindos ao canal Casos Criminais. Hoje eu vou contar para vocês o insano caso de Tracey Richter. Se você é novo por aqui, conheça mais sobre o nosso trabalho e assista a nossa playlist cheia de casos pouco conhecidos. Inscreva-se e ative o sininho para receber uma notificação sempre que tiver vídeo novo. Tracey Richter nasceu em 15 de maio de 1966 e foi criada em Chicago. Ela era muito inteligente e uma boa aluna. Tudo indicava que teria um futuro promissor. Em 1988, Tracey se casou com John Pittman III, um cirurgião plástico que ela conheceu na faculdade de medicina. Cerca de um ano depois, o casal deu as boas-vindas a seu único filho, chamado Bert. Eles moravam em um lindo apartamento em Chicago, mas a relação começou a desandar rapidamente. Logo após o casamento, Tracey dava indícios de ter fingido ser uma pessoa diferente durante todo o tempo em que eles namoraram. No início, a família de John suspeitou que Tracey roubou os cartões de crédito de seus pais e acumulou dezenas de milhares de dólares em dívidas. Ela negou veementemente quando foi confrontada e John ficou a seu lado. Nenhuma acusação foi feita, mas esse fato acabou afastando John de seus pais. Era tudo o que Tracey queria, ter John só para ela. Com o passar do tempo, ficava mais evidente para John que Tracey era uma pessoa totalmente dissimulada. Ele trabalhava cerca de 120 horas por semana e acabou contratando um investigador particular para acompanhar sua esposa, que lhe deu provas fotográficas de que Tracey estava tendo vários casos. Em determinado momento, após uma de várias discussões, Tracey apontou uma arma para John e ameaçou matá-lo. Ele saiu de casa e ouviu um estampido. Quando ele entrou preocupado que ela tivesse feito algo contra seu filho, ela disse que teria tentado atirar em si mesma, mas acabou errando. John chamou a polícia e Tracey foi acusada de disparo de arma de fogo. Para evitar cumprir pena pelo crime, ela concordou em se submeter a seis meses de aconselhamento psicológico. O casamento chegou ao fim após John receber uma estranha ligação de Tracey, que pedia que ele fosse até o apartamento, pois precisava falar com ele. John achou alguma coisa muito suspeita naquela história toda e ligou para seu detetive particular, que estava seguindo ela naquele dia. Qual foi a sua surpresa quando o investigador disse que Tracey, na verdade, estava do outro lado da cidade? A primeira coisa que John pensou foi, se Tracey não está lá, o que me espera no apartamento? Para John, ficou muito claro que sua esposa tinha a intenção de matá-lo, motivada provavelmente por uma alta pólice de seguros. Ele pediu o divórcio após apenas quatro anos de casamento e durante o processo de separação, Tracey alegou que John havia abusado física e sexualmente de seu filho, Bert. John negou e quando o divórcio foi finalizado em 1996, um juiz decidiu que não havia provas dessa acusação. A batalha pela custódia continuou, mas Tracey rapidamente seguiu em frente. Nesse mesmo ano, ela começou a namorar um homem que conheceu online, chamado Michael Roberts. Mais tarde naquele ano, ela foi visitá-lo na Austrália e 18 dias depois de se conhecerem pessoalmente, eles se casaram. Michael se mudou para os Estados Unidos e o casal comprou uma casa na pequena cidade de Orly, Iowa. Poucos meses depois, Michael descobriu que sua nova esposa o estava traindo. Ele a confrontou e por um tempo as coisas pareceram melhorar. Michael tinha o sonho de ser pai e nos anos seguintes Tracey deu a ele dois filhos, Noah e Mason. Enquanto moravam em Iowa, Michael e Tracey fizeram amizade com o seu vizinho, um jovem de 20 anos chamado Dustin Weed. Dustin foi descrito como tímido e com poucos amigos, mas embora calado perto de estranhos, ele era amigável com pessoas que conhecia. Ele também era muito inteligente e adorava computadores, golf e videogames. O casal, especialmente Michael, colocou Dustin sob sua proteção. Dustin ia à igreja com eles e jogavam paintball juntos. As coisas pareciam bem para todos os envolvidos, mas isso não iria durar. Na noite de 13 de dezembro de 2001, Michael estava fora da cidade em uma viagem de negócios e Tracey, então com 35 anos, estava em casa com seus três filhos. Mais tarde naquela noite, enquanto dava banho em Mason, de um ano de idade, ela ouviu quando dois intrusos invadiram sua casa. Rapidamente, ela trancou seus três filhos em um quarto e se dirigiu a outro cômodo para pegar uma arma quando um deles a agarrou e a estrangulou com uma meia calça. Ela desmaiou, mas acordou com Bert, de 11 anos, gritando enquanto os dois homens tentavam arrombar a porta do quarto onde as crianças estavam. Os óculos de Tracey haviam caído durante o ataque, então ela não podia ver tão bem. Mas ela conseguiu correr para o quarto principal e pegar uma pistola 9mm. Um dos invasores percebeu que ela tinha acordado, foi até ela e atacou puxando seus cabelos. Nesse momento, Tracey conseguiu destravar a pistola e puxar o gatilho. Quando acabaram as munições, ela pegou um revólver e continuou atirando nele. O homem caiu no chão imóvel, enquanto o segundo invasor não identificado conseguiu fugir do imóvel. Seu filho, Bert, ligou para a polícia em algum momento após o ataque. Quando os oficiais chegaram à casa e encontraram o corpo do invasor, eles sabiam que não poderiam salvá-lo, pois ele já estava morto. O homem havia levado nove tiros de duas armas diferentes e foi identificado como Dustin Weed, o vizinho e amigo da família. Tracey e seus filhos foram levados para um hospital. As crianças estavam bem, mas ela apresentava um machucado no pescoço que era compatível com marcas de estrangulamento, além de feridas nas mãos que pareciam defensivas. Depois que a história foi divulgada, Tracey foi aclamada na comunidade como uma heroína por proteger a si mesma e seus filhos. E apesar de algumas inconsistências na versão de Tracey, a morte de Dustin foi considerada legítima defesa. Em 2002, ela e Michael apareceram em um programa de televisão para falar sobre o ataque e durante a entrevista, Tracey afirmou. No ano seguinte ao tiroteio, no dia de ação de graça de 2002, o pai de Dustin visitou o túmulo de seu filho e deu um tiro no coração. Ele deixou um bilhete ao lado de seu corpo que dizia que ele não queria mais viver e que chorava todos os dias por não aceitar a morte do filho. Em 23 de abril de 2004, Michael Roberts pediu o divórcio e Tracey solicitou uma ordem de proteção contra ele. Ela também o acusou de abusar sexualmente dos filhos e apesar de ficar comprovado que suas acusações eram falsas, o juiz deu a Tracey à guarda das crianças. Ela se mudou para Omaha para um novo começo e alegou que mesmo após a mudança, Michael ainda a estava assediando. Ela também afirmou que ele arrombou seu carro em 2009 e deixou fotos do corpo de Dustin dentro. Nenhuma evidência de invasão foi encontrada e Michael afirmou que, na verdade, era Tracey quem o assediava após a separação. Em Omaha, Tracey assumiu uma nova identidade e passou a se chamar Sophie Edwards. Ela conseguiu novos documentos, carteira de motorista, número de seguro social e passaporte e começou a falar com sotaque britânico. Enquanto isso, os investigadores continuavam trabalhando duro para descobrir o que aconteceu na noite de 13 de dezembro de 2001. Desde o início, Tracey alegou que seu primeiro marido, John, poderia ter mandado os dois homens até sua casa para matá-la. Supostamente, ele não estava feliz com a pensão que pagava para ela e o filho, Bert, e lutava há anos na justiça por uma revisão no caso. Após se divorciar de seu segundo marido, Tracey passou a dizer aos investigadores que também suspeitava de Michael, pensando que ele convenceu Dustin a matá-la para que pudesse receber o seu seguro de vida. Michael fez o teste de polígrafo, mas os resultados foram inconclusivos. Embora sua viagem de negócios tenha lhe fornecido um álibi sólido, ele poderia ter contratado Justin e o segundo homem para matar Tracey? Mesmo considerando outros suspeitos, os investigadores desconfiaram da história de Tracey desde o início. Para começar, não havia evidências de que houvesse um segundo entroso. As digitais de Dustin foram encontradas na casa, mas nenhuma outra digital foi localizada. Não havia sinais de arrombamento nas portas e as marcas de estrangulamento de Tracey pareciam mais com simples marcas de fricção em sua pele. Também havia inconsistências em sua história. A certa altura, ela disse aos detetives que os dois homens haviam fugido quando, a princípio, ela havia dito que apenas um deles havia fugido. Tracey também deu à polícia uma descrição do rosto do segundo homem, mas antes havia dito que ele estava usando uma máscara de esqui. Na maioria dos relatos, Tracey disse que foi estrangulada com uma meia calça, mas em uma de suas versões, ela disse que suas mãos estavam amarradas com a meia calça. As duas coisas podem ser verdadeiras. Essas coisas podem ter sido feitas em momentos diferentes ou usando meias calças diferentes, mas a principal discrepância nos depoimentos de Tracey era o ângulo que ela alegava ter disparado em Dustin. Na versão dela, em todo momento ele estava em pé e de frente para ela, caindo apenas após ela ter parado de atirar. No entanto, a balística mostrava pela trajetória das balas que Dustin havia recebido um tiro na nuca e já estava caído quando recebeu a maioria dos outros disparos. Após o ataque, as pessoas ficaram chocadas com o fato de alguém como Dustin cometer um crime como aquele. Um caderno espiral rosa foi encontrado no carro de Dustin e supostamente pertencia a ele. Anotações com sua caligrafia afirmavam que John Pittman o contratou para matar Tracey e Bert, fazendo parecer que ela havia tirado a própria vida. Mas os investigadores não achavam que o caderno pertencia a Dustin. Ele não gostava de escrever, não tinha um diário e não havia conhecido o primeiro marido de Tracey. Havia informações no caderno sobre John que Dustin não poderia saber e eles começaram a pensar que Tracey o havia coagido a escrever aquelas coisas para incriminá-lo, talvez alguns dias antes de sua morte. Cada vez mais, essa suposta invasão parecia um homicídio, mas ainda não havia provas suficientes para uma prisão. O caso esfriou até 2009, quando foi revisado pelo novo promotor do condado. Ele soube imediatamente que este caso era suspeito. Lembrem-se, Tracey afirmou que seus óculos haviam caído no ataque, então ela não podia ver muito bem. Ainda assim, ela atirou em Dustin com muita precisão. O promotor teorizou que Tracey queria matar Dustin para implicar seu ex-marido John em uma tentativa de homicídio e assim ganhar vantagem em sua batalha pela custódia. Neste ponto, os investigadores queriam provar que Tracey sabia sobre o caderno encontrado no carro de Dustin, já que esse detalhe nunca havia sido revelado ao público. Então, eles chamaram uma amiga de Tracey chamada Mary Higgins para um interrogatório. Era um tiro no escuro, mas quando Mary disse que Tracey falou com ela sobre o caderno, eles souberam que Tracey era culpada. Em 2011, dez anos após o crime, Tracey Richter, de 45 anos, foi presa em um shopping em Omaha, acusada do assassinato em primeiro grau. Ela foi extraditada para a Iowa e o julgamento começou em outubro daquele mesmo ano. O evidência do caso vai mostrar que o defendante não queria perder a custódia de Dr. Pitman. A verão que o defendante não gostou de Dr. Pitman. Ela teve uma forte dislike para Dr. Pitman. Então, o defendante chegou com um plano para fazer ela parecer que Dr. Pitman estava envolvendo em contratar o Dustin Whitty para machucar ela. A promotoria reforçou sua tese de que Dustin foi morto em uma tentativa de incriminar John Pitman. E um perito testemunhou que os três últimos tiros disparados na cabeça dele foram dados quando ele já estava caído no chão. A defesa alegou que a história original de Tracey era verdadeira, que houve realmente uma invasão de domicílio e Dustin foi morto em legítima defesa. Bert, agora com 21 anos, tomou posição em defesa de sua mãe e disse que a invasão foi real, dando créditos a Tracey por ter salvado sua vida. Em 7 de novembro de 2011, Tracey Richter foi considerada culpada pelo homicídio de Dustin Whitty e foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Em entrevistas posteriores, os membros do júri afirmaram que queriam acreditar em sua história, mas simplesmente não conseguiam. Eles também não acreditaram em Bert, dizendo que parecia que ele havia sido treinado pelos advogados de defesa. Em uma coincidência trágica, o pai de Tracey foi encontrado morto em sua casa um dia após a condenação da filha, mas sua morte foi considerada natural. Em 2012, Tracey trocou cartas com um criminoso sexual infantil chamado James Landa. James estava preso em Wisconsin, mas soube sobre o caso dela em um jornal local. Ela escreveu para ele informações pessoais não apenas sobre seus filhos, mas também sobre Michael Roberts, como se sugerisse ao agressor que fizesse uma visita aos seus próprios filhos quando saísse da prisão. Naquele mesmo ano, Michael tentou conseguir passaportes para seus dois filhos, mas seu pedido foi rejeitado porque, tecnicamente, ele ainda tinha a guarda compartilhada com Tracey, que não consentiu que as crianças viajassem para fora do país. Mais tarde naquele ano, uma busca no disco rígido de Tracey provou que ela tentou matar o ex-marido em 2004. Michael denunciou a tentativa à polícia na época, mas eles não levaram a sério suas acusações. Finalmente, Michael conseguiu a custódia dos filhos e se mudou com eles para a Austrália, onde casou-se novamente. Mais tarde, surgiram alegações de que Tracey e sua mãe estavam assediando pessoas que testemunharam a favor da acusação em seu julgamento. A casa da mãe de Tracey foi revistada. Ela negou qualquer irregularidade e acusou os investigadores de corrupção. Mesmo hoje, há pessoas que ainda acham que Tracey é inocente, ou pelo menos que ela não teve um julgamento justo. Seu filho, Bert, ainda afirma que a invasão da casa foi real e que o homicídio de Dustin foi em legítima defesa. A maioria das pessoas que conhecem esse caso parece acreditar na história da promotoria e pensam que Tracey está exatamente onde deveria, mas ainda há pessoas que acreditam em sua inocência. Obviamente, há muitos detalhes que talvez nunca saberemos, mas estou curiosa para saber o que vocês pensam. Já conheciam esse caso? Não esqueçam de deixar suas opiniões sempre com respeito nos comentários. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.